Estavam à espera do Pedro, mas vejam-nos começar aqui de maneira diferente, de forma diferente. Só que vou esperar um bocadinho para perceber se já entraram, vão deixando os nossos comentários. Boa, só esperar aqui um bocadinho. Partirem comigo se estão a ouvir, se estão a ouvir, se entraram, boa. Ok, aí o pessoal já a entrar. Boa, boa tarde a todos. Boa, comem só, se puderem, uma mensagem no chat, se estão a ouvir, se o som está bom, tudo ok? Boa. Pedro, se o som está mal, boa, João, boa. Rodrigo, boa tarde. Esther, boa tarde. Boa. Então vai, equipa. Nós começamos sempre com uma boa notícia, não é? O Pedro começa e eu vou seguir aqui as dicas, há sempre dicas muito boas. E vou começar pela boa notícia. A boa notícia hoje é que já vai ser possível abastecer em casa o combustível. Não é uma startup que vai começar a ir à casa, as pessoas a abastecer o combustível. Então é isso, não é? Ou seja, novas dificuldades, gera novas ideias, novas oportunidades e é sempre uma possibilidade para evoluir. Bom, equipe, eu vou pedir a vocês, vou partilhar uma frase motivacional no chat. Ou seja, pá, eu sei que estamos todos aqui na luta e só quer coisas boas hoje. Boa, podem partilhar comigo uma frase motivacional aí no vosso chat. Boa. Boa. Quem tem aquela frase que lê a frase, ouve a frase e o seu dia fica melhor. Boa. Boas para aqui. Boa. Também aqui hoje houve aqui um previsto, não é? Isto às vezes acontece. Boa, João. Mas, João, o seguinte que estás a dizer é que tenho que trocar aqui o novo, aqui o previsto. O nosso convidado de hoje teve aqui uma situação imprevista que às vezes acontece em frente dos nossos clientes, não é? Ou seja, nós vamos com uma ideia e de repente temos que mudar ali qualquer coisa para o imprevisto. mas acho que a grande lição a tirar disso é como é que nós lidamos com este tipo de vidro, como é que nós resolvemos os problemas. Acredito em que um problema bem resolvido é de facto um fator diferenciador. mas nem por isso nós dois vamos deixar de ter um convidado aqui connosco e eu vou já apresentar, vou dar aqui algumas dicas sobre ele. Primeiro, é uma pessoa super inspiradora e tenho certeza que já inspirou muitos de vocês. Inspiram-me a mim. Faz de mim uma melhor pessoa e faz diariamente. Equipa, eu vou-vos apresentar então o nosso convidado de hoje. Pedro Ruivo. Vou-me ter aí o Pedro. Boa. Boa. Ok. Estou aqui há alguns problemas. Boa. Olá Francisco, como está? Boa. Ok, está a me ouvir? Estou aqui hoje Francisco, sou o teu convidado. Boa. Então, Kipa, o meu convidado de hoje, Pedro Ruivo. Eu conheço todos aí em casa, não sei onde é que estão, em casa, no escritório. Uma salva de palmas para o Pedro. Boa. Uma salva de palmas para todos os palmas que estão aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Ok. Boa. Mas eu acho que também, acho que todos nós também queríamos ouvir o Pedro, não é? Ou seja, o Pedro tendo muito desta experiência, muitos anos de treinar equipas, entre duas equipas. Então, também queremos ouvir um bocadinho do que o Pedro tem para nos dizer sobre este momento atual. Pedro, estás aí pronto para partilhar connosco as principais mudanças neste período de DC durante Covid, não é? Antes Covid, depois Covid, mas o durante Covid. Pedro, sim, as principais mudanças que já tens notado. É verdade, Francisco. Então, antes de mais, obrigado aí, Francisco, hoje por ser o teu convidado. É um orgulho de ser aqui um convidado neste programa. Acima de tudo, tivemos de jogar com a criatividade, não foi, Francisco? Tivemos aí uma situação. O Luís Porém não pode estar hoje connosco. Ele vai estar para a semana porque o Luís Porém estava no meio de um negócio e então ele não pôde estar fazendo. Então, daí o Francisco teve a ideia. Pedro, vais ser tu hoje o convidado. Eu vou hoje te entrevistar. E disse, ó, fantástico, Francisco, vamos a isso. Então, vai. Quais são as principais mudanças? Tudo mudou. Uma vida onde é que levantava-me cedo, 6, 7 da manhã, chegava a casa, 7, 8 da noite, fazer 200 a 400 quilómetros por dia na autostrada, Lisboa, Porto, direto. E agora estou em casa. Agora estou aqui numa pequena aldeia, entre Leiria e Fátima. E a coisa que é gira é que antes disto, eu saía de manhã, eu sabia onde é que ia estar, sabia quantas normais onde é que ia almoçar, sabia o que é que ia fazer durante o dia e sabia normalmente a que horas chegava a casa. Equipa, eu agora estou em casa. Pá, eu não sei como é que vai ser o meu dia. Isto tem sido uma alucinação, não é? Estar aqui em teletrabalho, em casa, estar com a família, estar com a Catarina, estar com as minhas duas filhas de 5 e 7 anos, pá, que é uma aventura. Pá, estar a trabalhar com a equipa de acesso em vendas, não é? Somos uma equipa de 5 pessoas, todas em teletrabalho. Pá, estamos a gerir 12 projetos em simultâneo de clientes. Pá, e por cima de tudo estamos aí também já a criar isto que tudo estamos a fazer, não é? O Diário de Vendor em Quarentena. O webinário que fizemos a semana passada para líderes. E esta semana também já estamos a preparar um próximo webinário que vamos lançar para a semana. Então, isto não tem parado. Tem sido sempre, sempre a correr, a criar. Pá, a vida mudou muito. Pá, mas felizmente estamos bem de saúde, Francisco. E espero que também vocês todos aí em casa também estejam bem. Pá, isto foi a principal mudança que eu adotei na vida. Francisco, deixámos de ver a tua... ...principal mudança que eu adotei na vida. Francisco, deixámos de ver a tua... Boa. Estou-me ouvindo, equipa. Tive aqui um problema com a internet. Ok. Vamos só voltar. Pá, isto acontece, não é? Imprevistos. Boa. Já estou aqui de volta. Boa. Perdi só aqui do Pedro, de novo. Houve aqui uma falha da rede. Boa. Então, vai, equipa. Enquanto o Pedro também regressa aí. Lá está. Boa. Então, vai, equipa. O Pedro estava a dizer, ou seja, isto é um problema comum. Nós estamos habituados a fazer imensas, imensas, imensas viagens. Norte, sul, sempre a andar, sempre a autoestrada. Sabemos perfeitamente onde é que a gente está. O nosso dia planeado. E, de repente, sofremos todas estas alterações. Nós estamos aqui também, com o Pedro e o Seixirico, 12 projetos em simultâneo, com diferentes equipas, com diferentes parceiros nossos, diferentes clientes. Todos eles em pontos de situação diferentes. E não, pá, exige aqui muita criatividade, muita análise, muitos processos de evolução e perceber dia-a-dia o que é que está a acontecer. Ok. Vamos só aqui esperar que o Pedro entre novamente. Boa. Ok. Equipa, enquanto eu estou aqui, ou seja, no meio do meu imprevisto, não é que isto acontece, partilhem comigo aí no chat quais os maiores imprevistos que aconteceram com vocês enfrentam a um cliente. Ou seja, o que é que vocês achavam que ia correr bem, depois de repente houve alguma coisa que correu mal e vocês tiveram que dar a volta. Partilhem comigo alguma história engraçada. Partilhem-se. Boa, acho que estamos os dois de volta. Pedro, estás me ouvindo? Não te estou a ouvir. Agora estamos os dois em cima, não é Francisco? Sim, boa. Já estamos. Ok. Dei-se ao feedback. Pedro, eu estava aqui a pedir aos nossos companheiros para partilharem o maior imprevisto que tiveram em cliente. Tal como aconteceu connosco, é o nosso convidado e também foi abaixo. Certeza que eles já tiveram imprevistos engraçados perante clientes. Então, gostava de partilhar sim connosco também algumas histórias que aconteceram na vida deles. Boa, estavas então, Pedro, a dizer que, ou seja, estavas habituado a andar muito na autostrada, saber sempre um dia, este dia, outro dia, a tua semana, todo mês planeado. E, de repente, isto mudou, não é? Estava a dizer que estamos a gerir 12 projetos em simultâneo, com realidades diferentes, clientes diferentes. E não tem sido fácil, Pedro. Ou seja, neste momento, tendo em base a estes projetos, qual é o principal foco comercial? O que achas que o foco? Qual é o foco neste momento? É verdade, Francisco. Houve muitas alterações na nossa empresa, não é, Francisco? E em todo o mercado. Ou seja, nós, basicamente, estamos a trabalhar em 12 projetos de clientes de diversos atores de atividade, comércio, indústria, serviços. E onde é que, para o momento, para o outro, há setores que continuam muito dinâmicos, nomeadamente o setor alimentar, o setor da construção civil. São setores que estão aí, nós, as equipas comerciais continuam a trabalhar, apesar de remotamente e com forte apoio através dos sites, mas continuam a contactar clientes telefonicamente, respondendo e-mails, ajudando o cliente. Enquanto temos outros clientes de outras áreas que se vê impedidos de trabalhar. Então, nós estamos a trabalhar claramente em duas frentes. Ou seja, nos clientes que estão a trabalhar, estamos a apoiá-los remotamente, fazendo reuniões com eles, definindo claramente uma estratégia de atuação para este mercado e, principalmente, mantendo claramente um grande foco, um grande foco de como ajustar esta nova habilidade. Ninguém estava preparado para ela, ou seja, basicamente é, as empresas estão a trabalhar, estão a vender, mas como trabalhar e vender a partir de casa, como trabalhar e vender neste novo sistema económico. Também se passa, igualmente, como outros clientes nossos que têm as equipas em casa, mas que estão paradas, porque as atividades estão suspensas comercialmente na rua. Então, aí estamos a desenvolver o tipo de skills, não é? Estamos a dar formação, estamos a fazer treinos, treinos de técnica de vendas, treinos de produto, treinos do vendedor digital, ou seja, ao nível de escrita, ao nível de edição de vídeos, de fotografia, ou seja, a preparar todas essas equipas comerciais para quando o mercado retomar, para quando eles puderem voltar às suas empresas, estejam já preparados para esta dinâmica do trabalho remoto, do cliente comprar mais através do site, do vendedor fazer um trabalho claramente mais complementar e o vendedor trabalhando claramente numa ligação que é site, equipa telemarketing e vendedor na rua. Igualmente, também temos de trabalhar com empresas de lojas. Há lojas que estão fechadas aí, claramente, algumas já estão a entrar em lay-off, mas estamos também a fazer planos de desenvolvimento pessoal e apoiar claramente os líderes de cada equipa comercial para estarem juntas das suas equipas, para apoiá-las ao máximo neste desafiante momento que todos estamos a enfrentar. Ou seja, basicamente, estamos a dar o nosso máximo com cada cliente, com cada pessoa. Mais do que clientes, são amigos, são pessoas e comecemos a estar todos juntos, nesta altura, a aprendermos com os outros, a experimentar, a acertar, a errar, a corrigir, mas principalmente a evoluir, a aproveitar dia a dia para darmos o nosso melhor e é isso que estamos a fazer em cada cliente, em cada mercado. Boa, Pedro. Estou aqui a ler também o comentário do Rodrigo, que diz que para os que não sabem, Pedro, além da CEO da Sucesso em Vendas, foi e é um dos melhores pilotos de Enduro que passaram pelo nosso Portugal. Pedro, acredito que também as competições de Enduro têm que dar o máximo tempo, ou seja, não é? Temos que estar sempre o máximo nas competições de Enduro, também erramos, também caímos, também levantaste, também boliche. O que nós podemos trazer desse lado desta competição de Enduro para este mundo de vendas, este mundo comercial? Pai, nós podemos trazer tudo. O Enduro claramente foi uma paixão de vida. Ela começou quando eu tinha acessivamente 15 anos e a partir de aí acompanhou-me até aos dias de hoje. Mas claramente o período alto foi quando eu tinha entre 17, 23 anos, onde é que fiz vários anos de competição e foi fantástico, ou seja, porque quando tu és apaixonado por alguma coisa, tu dás o máximo e na competição, nesse óbvio que eu tinha o Enduro, eu era super apaixonado, ou seja, nessa altura. Eu não queria estudar, eu só queria andar de moto, eu só queria treinar, eu só queria andar com os melhores para aprender com eles. Pai, eu só pensava em corridas, eu só queria ganhar corridas. Então era uma vida, pá, vivida no limite. Onde é que o importante era o relógio, onde é que o importante era andar a fundo, acima do limite, porque quando tu és obcecado por uma coisa, tu só vês a meta, tu só vês o limite. Então, pá, aprendes tudo. Coisas boas e coisas menos boas. Pá, lições contigo lá. Se tu és apaixonado, tu vais ter resultados. Se queres melhorar e se estás sempre todos os dias a querer fazer, se divertes. E se tu também procuras ter uma melhoria contínua, tu vais melhorar. Mas depois há duas coisas que eu aprendi, que hoje trago para sucesso e trago muito, que é... Eu, na altura, não tive um treinador direto. Ou seja, então eu aprendi com os meus amigos. E não nós queríamos andar, pá, cada um mais rápido do que o outro. Então o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que eu andei sempre no limite, pá, por vezes não sabia conduzir bem. Ou seja, eu para inovar, eu para aprender, arriscava demasiado. Pá, então houve alturas que isto correu muito mal. Ou seja, pá, parti três clavículas, um pulso, um escafóide, tenho a fratura na coluna, tenho a parafusica do joelho. Ou seja, eu estou bem tratado. Eu era operado sempre pela mesma equipa de ortopedia. Eu, para além de conhecer o médico, já conhecia antes de exista. Então é isto que faz parte da vida. Eu sei que se é um treinador, ou seja, eu acho que isso é vantagem, qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. Nós, se tivermos um treinador, tu queres ser o quê na vida? Tu queres ser um bom vendedor? Queres ser um bom palestrante? Queres ser um bom consultor? Queres ser quem? Ou seja, quem é que faz muito bem? Aproveitei com ele. Aprende com ele. De certeza que há treinadores, há coaches, que podem-te explicar o processo. E tu não precisas de aprender tudo por ti. Tu podes aprender tudo por ti, mas acredito que o processo vai ser mais longo e vai demorar mais tempo. Agora, vai ter com alguém que faz a coisa bem feita e aprende com ele. E, acima de tudo, é o que é que eu também trago. Ou seja, trago essa perspectiva do treinador, mas acima de tudo trago a paixão. Ou seja, quando eu sou apaixonado, eu lembro-me, eu não dormia, eu não estudava, eu não saía à noite, eu só via corridas, foram cinco ou seis anos da minha vida, completamente só ouvi motos, só ouvi motos, motos, motos. E hoje trago essa paixão, claro que depois a vida vai em muitas coisas, não é? Está cá dentro, está cá na veia. Está na veia. Boa. Pedro, vou para essa parte, ou seja, o foco. Só vi as corridas, não é? Tinhas foco, sabias o que é que tu querias, qual é o teu objetivo. Nós sabemos que hoje em dia estás em casa com as tuas duas filhas e às vezes essa questão do foco é complicada. Como é que tens conseguido manter o foco, ou seja, também nesta parte de acompanhar as tuas filhas, também a nível profissional? Como é que tem sido este dia-a-dia? Tem sido super divertido. Vamos ver as coisas pelo lado bom. Estou com elas. Antigamente, antes disto, eu ficava feliz quando conseguia tomar um pequeno almoço com elas ou quando conseguia ir para o Lázaro com o almoço. Não era fácil. Porque sempre fora, não é? Então eu hoje consigo tomar um pequeno almoço, dá para almoçar, dá para lanchar, dá para jantar com elas. Isso é ótimo. E durante o dia também dá para fazer breaks. Porque nós temos de fazer breaks. E outra coisa que eu também aprendi é as técnicas de negociação. Ou seja, uma coisa, não é, Francisco? E tu também implementas projetos comigo e com outros consultores. Nós damos cursos de negociação. Mas, e treinamos negociação. Eu tenho de negociar várias vezes com as minhas filhas. Ou seja, eu sei que durante o período da manhã eu tenho de aproveitar para elas fazerem logo os trabalhos. Porque é quando elas têm mais energia. Eu tenho de pôr momentos intercalados durante o dia. Ou seja, momentos de trabalho, momentos do tablet, momento de verem televisão, momento de brincarem no jardim, momento de fazerem o desenho. Ou seja, elas têm de ser uma sequência. Isto tem tudo a ver também connosco nos clientes, quando nós treinamos equipas comerciais, quando nós fazemos o desenho, qual é a jornada de compra do cliente. Ou seja, tem de ver, há momentos, há um funil, há um processo. Isso também se faz com crianças. Mas a diferença com crianças faz-se com paixão, faz-se com humor, com carinho. Claro que por vezes a gente também desvia. Porque elas chegam a pé de nós, se eu estou aqui a trabalhar, felizmente a Catarina está ali a controlá-las na divisão. Por vezes eu estou aqui a trabalhar, elas sentem pela porta adentro, não é? E interrompem. Mas temos de ver o lado bom disso. Há umas vezes que eu consigo falar bem com elas, há outras que eu peço aos verbos. E se eu pergunto assim, olha, tu queres que o pai te cheguei contigo? Até mais. Outras coisas, não é que a gente quando se passa da cabeça. Mas depois, nada como um bom abraço, um bom beijo, um bom sorriso. Mas acima de tudo é ter um propósito, é ter um planeamento. Então acho que é fundamental planear o dia de manhã, ou seja, eu continuo com esse planeamento bem focado, ou seja, um outlook direto, não é? O que é que eu vou fazer? Deixar espaços abertos para entrevistas, isso é fundamental. Igualmente também escrever tudo o que está a acontecer, isso é obrigatório, ou seja, estou permanentemente a escrever, a cada assunto, a escrever, a ter noção das coisas, porque o tempo agora passa a voar, não é? Um cliente telefona, nós temos de entender, resolver uma situação para outra equipa, mas nós temos de noção dos tempos, ou seja, porque nós temos de entregar resultado e isso é o nosso propósito, ou seja, entregar resultado. Boa, é isso, ou seja, ter o foco, ter as coisas organizadas, planeadas, mas por vezes também acontecem lá atrás, o tempo previsto. Estava aqui no comentário do Paulo, o Paulo é nosso colega, a nossa equipa, que partilhou a história que a primeira vez que chegou ao lateral, o Pedro, a poder voltar de uma proteção ao cliente, ou um cliente com uma proteção especial, sem qualquer aviso, o Paulo teve que ali improvisar, não é? Pedro, que também já tinhas tido assim, algumas situações que tiveste que improvisar num cliente, podes partilhar coisas, é mais divertido, é o Paulo, que tiveste que improvisar. Foram tantas, porque eu acredito que, olha, lembro-me, lembro-me de uma de, estávamos em, na zona de ponte de doura, na barragemagem, aquela barragemagem muito gira cá lá, na zona de ponte de doura, não estou a precisar de um hotel, era, pá, uma grande companhia de seguros, e estávamos lá, e cheguei lá para fazer um seminário, um seminário de técnicas de venda para mediadores de seguros. Bem, eu levo o computador, começo a preparar a sala, e ligo o meu computador, pá, vejo que tenho pouca bateria, e entretanto, uou, deixa-me ir para a mochila buscar o carregador, pá, não tinha o carregador, pá, estava a mais de 200 quilómetros de casa, eu tinha, pá, pá, 10 minutos de bateria, e eu pensei assim, ó, vou ter, pá, 60 pessoas em sala, como é que eu vou resolver isto? Então, peraí, peraí, deixa-me ligar para a recepção do hotel, o hotel era de 5 estrelas, fantástico, eles arranjaram-me um computador, eu em 5 minutos consegui secar os fecheiros todos do computador, pá, consegui, com o computador emprestado, ou seja, resolvi a situação, pá, e essa foi daquelas, essa foi uma, uma que eu me lembro, pá, entre muitas outras que nós fazemos nos clientes, pá, porque eu acredito ser consultor, pá, consultor de intervenção, como diz um cliente nosso, que, pá, nós a sucesso somos consultores de intervenção, pá, nós não somos consultores de seguir o PowerPoint, pá, nós improvisamos sempre, nós temos de ajustar sempre, porque, tal como hoje aconteceu, ou seja, nós podemos preparar o que é que vai acontecer no cliente, quando a gente vai para o cliente, pá, mas o mais importante não é o que nós preparamos, o mais importante é, à medida que nós vamos tanto com os nossos clientes, com as equipas comerciais, eles vão-nos dando inputs, pá, e nós temos de construir no momento de acordo com as respostas que eles vão dar, ou seja, então nós estamos permanentemente a criar e a ajustar, pá, de acordo com a realidade do cliente, porque o que a gente faz ao nível de consultoria não é como um filme, ou seja, os clientes não se sentam lá e assistem o filme, princípio ao fim, pá, nós fazemos um filme com eles, ou seja, eles vão-nos colocando questões, vão-nos colocando desafios, pá, e durante o dia a gente desvia-se, porque o mais importante não é o que nós consultores fazemos, o mais importante é, estamos a ajudar o cliente naquele minuto, naquele segundo, no final do dia, quando a gente sai, nós deixámos aquela equipa preparada, pá, e só com capacidade de criatividade, de inovação e de ajustar ao momento é que isso faz, porque o nosso objetivo não é fazer um bom dia, é quando a gente sai, marcar a data, deles dizem assim, então votam quanto, pá, isso é que é fidelizar clientes, porque o objetivo aqui não é fazer um bom trabalho no dia, é marcar o próximo dia. Exatamente, é isso, quando é a próxima vez? Bom, Pedro, eu convido também os nossos participantes a colocar algumas questões, Pedro terá muito gosto em responder a todas elas, Pedro, ou seja, mas também há situações divertidas, há situações que utilizamos, há situações que correm mal, há situações que correm bem, aliás, há certas situações que correm mal, partilha com os que têm um arrependimento, uma situação que correm menos bem, como é que lidaste com isso, o que é que fizeste? uma situação que tenha corrido menos bem, pá, sim, acontecem algumas, pá, olha, vou-te ser direto, pá, ainda foi há cerca de um mês e meio, pá, estávamos num cliente, estávamos lá a fazer um treino real de uma situação, e pá, e o cenário descambou, aí eu reconheço que, pá, na altura eu não tive a melhor reação, ou seja, eu, pá, troquei umas palavras com o vendedor, que, pá, não foram as minhas palavras, pá, eu dotei, eu dotei que tinha feito, então, pá, o que é que eu fiz? pá, direto, acabou a situação ali, pá, no final, a meio, fomos ao break, e, e simplesmente futei com ele, pá, e disse assim, olha, António, pá, que é que eu pedi desculpa? Eu reconheço claramente que ali dentro, o passeio estava envolvido num determinado cenário, pá, e não tive a melhor reação que eu sigo, que é o que eu pedi desculpa, pá, tudo bem, abraçámos-te, tudo bem, pá, chegámos lá dentro, eu que partei de algum início, o que é que tinha acontecido à equipa? Porque, olha, eu estive ali com o António, abracei o António ali à frente, toda a gente, nós agora já somos amigos, porque eu sei que há um bocado eu não estive bem com ele, pá, porque acima de tudo isto é, isto é emoção, e, pá, manter aquela coisa, não é tipo, militar, que está ali parado, sempre com aquela posição, pá, nós não fazemos sempre, mas, somos humanos, e acredito que o que a gente faz no sucesso é um trabalho de paixão, então, quando as coisas, por vezes as coisas saem da tampa, saem de cenário, mas o importante é admitir, é cair de ficha, e então, e, especialmente, eu tive orgulho de dizer à frente de toda a gente, que fiz-me só cair novamente desculpa a ele, e à frente de toda a gente, e dizer que somos humanos, e o importante é, pá, é rápido, corrige rápido, porque, a vida é feita disto, pá, é feita de relações, e acho que estamos a uma excelente altura, não é? Para todos nós, pá, nos aproximarmos de pessoas que já não vimos há muito tempo, ou coisas no passado tenham corrido menos bem, pá, voltar a falar com as pessoas, admitir as coisas, e, siga para a frente, pá, porque eu estou consciente que o melhor está para vir, o melhor está para vir. Sem dúvida, o melhor está sempre bom, mas é isso, também está o João, o João, o João, partiu aqui um comentário muito engraçado, o João já fez alguns projetos de monóis, e Pedro, lembras-te, quando estivemos em Sintra, não íamos fazer uma ação, assim, com muito movimento, pá, e tivemos bastantes participantes, e é que a classe, exigia bastante, mas, há um bocadinho, como é que foi essa experiência, super positiva, mas, conta-nos mais. É verdade, Francisco, pá, foi uma experiência fantástica, não é? O João Almeida é um parceiro nosso de acesso em vendas, tem, que trabalha com muito connosco, a nível dos eventos de experiências, de outdoor, pá, de indoor, mas de experiências, completamente fora da caixa, o João é muito bom nessa área, para a área do design, então, nós preparámos um evento, pá, pá, foi um importante cliente, e, e foi, ou seja, pá, era um evento completamente louco, alucinado, com muitos saltos, muitas corridas, muitas competições, pá, dentro de um hotel também de 5 estrelas, assim, um hotel top, zaz, pá, nós pensámos que o sol é completamente descontraído, bem, quando entra lá, aquilo entrou na direção do marketing, direto ao Ressomandos, pá, saltos altos, uou, como é que a gente vai fazer isto? Então, mas aí, claramente, nós tivemos de começar, não foi? Nós começámos a fazer uma dinâmica de salto alto, para pôr as pessoas completamente bem dispostas, pá, mas depois entrava uma dinâmica de dança, onde é que as pessoas claramente descalçaram, entraram em transe, e completamente, pá, em uma vida no espírito, pá, porque a música tem essa vantagem, não é? Quando a gente consegue transportar a energia da música para o dia-a-dia, pá, as pessoas envolvem-se, e acredito que nestes momentos, todos nós, e nós vimos pela rádio, o contágio que a música nos faz, para nós termos um dia-a-dia bem melhor, e registarmos momentos, pá, foi uma dinâmica super gira, com o João Almeida, e muitas outras tivemos. Boa, sem dúvida, fantástico, é que começaram a gravar, e acabaram na testa, se isso acontecer assim, é fantástico, as pessoas ficaram bem. Boa, façam as vossas perguntas, vamos tentar responder a todas, mas também, trazendo agora um bocado para a atualidade, Pedro, qual é a principal lição comercial que nós podemos tirar disto tudo, ou seja, pá, isso acontece rapidamente, estamos todos a evoluir, para progredir, mas qual é a maior lição que nós podemos tirar daqui? A primeira lição que eu tiro, é aquela coisa, aquela graça, que é, estamos vivos, ou seja, pá, nunca perder essa consciência, ou seja, nós estamos vivos, pá, eu estou com saúde, neste momento está tudo bem agora, aqui agora está tudo bem, então, é como Gandhi, vou-te perguntar a Gandhi, Gandhi, qual é o momento mais feliz da tua vida? É o agora. Então, essa, pá, essa acho que é importante não esquecer. A segunda, é que, se as coisas acontecem, é por alguma coisa que tiveram de acontecer, e quando eu olho para elas, estava a ver assim, aqui um copo, eu posso sempre olhar dois prismas, ou seja, o lado bom ou o lado menos bom, mas não sei que se olhar para o lado bom delas, eu consigo continuar a ir para a frente, e eu acredito que aqui todos nós estamos querendo andar para a frente, ou seja, todos nós estamos à espera que esta situação acabe, que a curva cada vez fique mais achatada, que a curva fique em níveis muito baixos, então toda a gente quer ir para a frente, então é, pá, eu não perder o foco, ou seja, eu quero ir para onde? Ou seja, definir claramente o ponto B, estou a propósito no coaching, não é? Ok, qual é o teu objetivo? Para onde é que tu queres ir? Ou seja, porque isso dá-nos esperança, dá-nos afeto. E outro é, pá, fazer-nos um plano, nem que seja um plano para o dia, nem que seja um plano para a hora, ou seja, envolve a tua cabeça com coisa boa. Pá, direto, eu atualmente já não estou a ver notícias, ou seja, fez-me muito pouco, quanto muito, vejo um bocadinho RTP2 à noite, aqueles de meia hora, pá, ao ser noticiário na rádio comercial, que também é muito curto, pá, são três a cinco notícias, está feito, está feito, não posso fazer mais, posso fazer mais é ficar em casa, a proteger-me a mim e aos meus, e também a proteger-me todas as outras pessoas que eu estou à volta. Ou seja, pá, e as lições que eu tiro disto também é, pá, uma oportunidade fantástica. Ou seja, estou a fazer coisas que não tinha tempo, não é? Na sucesso, nós não tínhamos tempo para nos reunir, nós estávamos chegando completamente uns, na gestrada, em sítios diferentes, onde é que tu andas, fazíamos reuniões telefónicas, agora também fazemos umas com câmera, fazemos reuniões parados, antigamente fazíamos reuniões em carros e andamento, não vai a conduzir, o outro vai ao lado a fazer reuniões, pá, ou seja, há coisas boas que eu posso tirar deste momento. Esta tranquilidade também de estar, está-me a permitir ver o negócio de outra maneira, está-me a permitir discutir mais com vocês, esses cenários já, pá, está a ser muito bom. é claro que eu sou realista, pá, sei que há muita gente a sofrer-se, quero agradecer também a todos os profissionais de saúde, pá, do setor alimentar, há muita gente a trabalhar duro, para eu estar com este nível de vida que estou aqui agora, pá, também quero dar uma grande força a toda a gente, a passar por situações de saúde menos boas, pá, mas, pá, desejo-lhes as maiores graças para eles, e boa recuperação, pá, mas as lições é, pá, ser feliz, e faz feliz os outros, de acordo com o que te sentes bem, pá, de forma a quando chegas à noite, não é, quanto de leites, pá, deita-te bem, deita-te em paz, deita-te em tranquilidade, porque aproveitaste o dia, meu, essa é a sacada. Bom, por acaso, eu confesso que agora já soubeis 5 minutos de notícias, talvez no final do dia, e durante o dia todo, eu não penso, eu estanco completamente tudo o que está a passar lá fora, não é, fora da minha casa, neste caso, porque eu estou a evoluir, é isso que eu tenho de pensar, mas eu estou a evoluir, estou a ver, é que eu posso fazer mais, que eu posso fazer diferente, ou como quero seguir, então a minha cabeça está completamente ocupada com isso, então eu bebo-me dia, todos os dias, com certeza na cara, eu estou a pensar no futuro, coisas de certeza que vão ser boas. Pedro, então para concluir aqui uma última questão, que já estamos aqui em cima do tempo, o que é que achas que vai mudar neste mundo, neste mundo de vendas, após este período? pá, eu acho que a grande mudança nas vendas, vai ser claramente o aumento digital, ou seja, ele já tinha indo a ganhar uma grande fatia, pá, mas eu aceleramente para o mercado, e vejo o mercado comercial, ou seja, a gestão comercial, pá, como uma pizza, e onde é que, pá, pequeno da área do negócio, mas assim, grandes áreas, há os vendores de loja, e há os vendores que andam na rua, há as equipas de telemarketing, e há os sites, pá, então claramente, eu acredito que, vamos imaginar, que cada uma destas áreas, representa uma fatia da pizza, eu acredito que neste momento, o site está a consumir 90% da pizza, ou seja, as pessoas estão a comprar muito online, muito online, os vendores, quanto muito, estão em casa a receber chamadas, a processar encomendas, pá, as equipas de telemarketing também estão a atender, pá, eu acredito que vai vir um reajustamento, mas, se eu acho que antes deste momento, do que ouvi, por exemplo, as vendas em determinados clientes, nós tínhamos, o online era 30%, neste momento está, aí 90%, pá, eu acredito que se calhar, o online vai manter, ou então vai baixar, mas vai baixar pouco, ou seja, eu acredito que o que vai acontecer, eu acredito que as empresas, elas, as empresas vão sair, em condições normais, mais fragilizadas economicamente, todos nós vamos sair fragilizados economicamente com percas, então as empresas perceberam que durante este período, conseguiram funcionar de uma maneira mais enxuta, ou seja, o site a vender, não tem os custos de ter uma loja aberta, não tem os custos de ter os vendores na rua, então eu acredito que eles vão reconhecinar as coisas, eu acredito que as vendas normais, as vendas recorrentes, o cliente vai, na sua grande maioria, vai continuar a comprar no site, ou seja, as empresas vão impulsionar claramente os clientes, para fazer as vendas de consumo normal no site, isto faz lembrar que é, quando eu vou a um shopping, pá, quando eu entro no continente, eu vou comprar as coisas, por exemplo, quando eu entro numa Sportzone, eu vou para comprar, eu vou, por exemplo, no Vortem, e quando vou à Vortem, não é, eu, por exemplo, para comprar pílias, não preciso falar com ninguém, eu sei qual é que é o modelo de pilhas, ou seja, eu entro lá e compro as pilhas, mas, por exemplo, se eu quiser comprar uma televisão para a minha sala, eu, em condição normais, quero falar com o vendedor especialista, para gostar da melhor televisão, ou seja, então pá, fazendo um paralelo com as vendas, eu acredito que as vendas normais, as vendas básicas, pá, vão continuar assim caminhadas pelo site, a empresa vai, claramente, impulsionar e dirigir o cliente para fazer isso. A seguir ao site, eu acredito que as equipas de telemarketing, também vão claramente crescer, ou seja, porque as empresas sabem, que a equipa de apoio de telemarketing consegue fazer muitas vendas, gerir muitos clientes, pá, e consegue ter uma agenda muito mais preenchida do que um vendedor da rua, onde é que tem as suas deslocações, ou o vendedor da loja, onde é que está dependendo do fluxo. Ou seja, essa é a segunda área, primeiro site, segundo telemarketing, pá, a terceira área, a terceira área vai ser, claramente, ok, o vendedor que vai andar na rua de carro, ou o vendedor que está na loja, pá, mas claramente é para fazer vendas de valor acrescentado, ou seja, esses valores, esses vendores, vão ser vendedores especialistas, vão ser vendedores técnicos, pá, por exemplo, vão-te imaginar que eu entro numa, numa Sportzone, numa Decathlon, e eu quero comprar umas chapatilhas para correr, ou seja, eu quero falar com o especialista quais são as melhores chapatilhas para eu correr, porque se eu for para comprar, vamos imaginar, pá, um casaco normal para o dia-a-dia, eu não preciso falar com o vendedor, ou seja, mas se quiser comprar um casaco para ir para a neve, eu já quero saber qual é o melhor casaco técnico para ir para a neve, ou seja, então, eu acredito que o que vai acontecer muito vai ser esta especialização, e de todos nós, estamos numa excelente altura, pá, para descultivarmos muito, 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 equipa, nós vimos as maiores universidades do mundo, as maiores escolas, Harvard, Stanford, têm sites abertos de conteúdos, equipa, nós estamos na altura, não me digam agora, não arranjam, não vamos arranjar a desculpa, que não tenho tempo para ler, não tenho tempo para estudar, pá, porque se eu não tiver tempo para ler, nem tiver tempo para estudar, é fácil, vai haver alguém no YouTube a explicar isso mais rápido do que eu, vai haver um site que vai estar com inteligência artificial, ela já está por aí, e nós temos, por exemplo, a Go Contact, uma empresa portuguesa tecnológica, pá, que, por exemplo, do ponto de vista dela é Martin, já está a introduzir muita base em inteligência artificial, ou seja, pá, nós temos que fazer a diferença nós humanos, e a diferença faz-se com conhecimento, com relacionamento e com paixão, pá, mas tudo isto começa com duas coisas, que é, pá, tens de gostar de pessoas, e tens de ter conhecimento, para entregares mais rápido, tu tens de ser mais rápido que a fibra, não é? Tu tens de ser mais rápido que o 5G, esse é o challenge, esse é o challenge. Francisco, depois estão aí duas perguntas bem interessantes, pá, eu sei que já estamos a esticar um bocadinho o tempo, mas eu gostava de responder, está bem, Francisco? Primeiramente é do Vitor, do Patrício, também quer fazer geocaching com ele, e quer convidá-lo para a semana, o que é que achas? Vamos ver aí do Vitor, Francisco, e do João Amaral, vamos a isso? Exatamente, sim, e só lá é essa agora, boa. Então, Vitor, Pedro, qual é a tua opinião sobre a economia de um mês, muitos negócios, quando isto passar, será que vai ter condições para andar, ou temos pequenas e pequenas empresas que não conseguem, só este mês, e os próximos, ou seja, como é que vai ser este impacto? Você já falou, está com um tempo em futuro? Ok, pá, é verdade, o aumento é extremamente desafiante, pá, isso é comente tudo na vida, eu estou a dar o meu máximo também para sair vivo disto, ou seja, do ponto de vista de saúde e também do ponto de vista económico, pá, também tenho uma empresa, tenho tudo, pá, e como a gente sabe, há sempre aqueles que vão sair bem, pá, há aqueles que vão sair menos bem, pá, e há aqueles que não vão sair, pá, eu não sou, não sou, eu prefiro pensar naquela perspectiva que é, eu também estou, pá, ativo de reajustar muita coisa no sucesso, na nossa empresa, mas, pá, temos de estar atentos, primeiro, o Estado está a disponibilizar linhas de crédito, está a disponibilizar layoffs, ou seja, se a empresa está a baixar faturação, não é, pá, quebras acima de 40%, tu automaticamente podes entrar em layoff, portanto, a empresa vai superar 30%, o Estado suporta outros 30%, ou seja, dá para reajustar, eu acho que o importante aqui é não ficar parado, ou seja, e, pá, e lembrando uma pessoa que eu também, olha, eu vou convidá-la para vir aqui aos diretos, é a Sandrine, da Fashion Studio, e ela disse uma vez, que eu tive com ela também no, no encontro de, pá, palestras inspiradoras, e ela disse, olha, a única coisa que não retiram é o conhecimento que tu tens, ou seja, ela também, pá, tem uma história de vida inspiradora, e ela, para o que diz, ao longo da vida já passou por diferentes coisas, mas uma coisa que ela decidiu sempre apostar foi no conhecimento, porque ela pode ganhar ou perder coisas materiais, pá, mas o conhecimento que ela tem está dentro dela, e ela, com o conhecimento, consegue, veja a trabalho, e com o conhecimento ela consegue arranjar, pá, realização pessoal, realização profissional, e também realização económica, pá, até o que, relativamente ao Vítor Paiva, o conselho que eu te dou é, Vítor, então se fores empresário, pá, também sei o que é isso, já passei por empresas que tiveram graves dificuldades financeiras, pá, sei o que é também fechar uma empresa, já passei por isso, pá, mas podemos sempre tirar o aprendizado, ó Vítor, eu digo, se eu hoje sou forte em algumas coisas, foi também pelas dificuldades no passado que eu já passei, pá, eu sei o que é fechar uma empresa, eu sei o que é duro, meu, é muito duro, pá, mas hoje, isso permite ir a mim ganhar bagagem para hoje, pá, conseguir resolver as coisas de outra maneira, não digo daqui para a frente, isso não possa voltar a acontecer, pá, mas se acontecer, vai acontecer de uma maneira diferente, porque eu já passei por uma experiência passada, estou mais rico, e primeiro estou-me a esticar mais para isso não acontecer, e estou-me a preparar, de preparar cenários, estou a envolver a minha equipa, pá, mas o importante é a dar o nosso melhor, porque isto é como um jogo de futebol, eu posso não marcar, mas tenho de aproveitar os ressaltos, o jogo ainda não acabou, meu, estamos vivos, o jogo ainda não acabou, estamos vivos, Vítor Paiva. Isto ainda é mal que me dou, não é, Pedro? Isto ainda é mal que me dou. Boa, uma primeira pergunta, vou tentar responder aqui a todas, Pedro, como podemos ter o contacto nesta fase, com eventos novos, recentes, que ainda não temos muita intimidade, como é que pode ter esse contacto? Exatamente, pá, ao Esther, olha, eu acho que, primeiro passo, sei se ele entra, tens pouco contacto com ele, mas ele está me perguntando alguma coisa, pá, liga para ele, liga para ele um falso produto, se liga, não sei o que é que tu vendes, mas olha lá, tudo bem, como estão? Olha, hoje lembrei-me de si, estou a ligar para os meus clientes, sei que ainda só fiz, estou a ligar para pessoas, sei que ainda só tivemos juntos uma vez, ou só mandámos uma encomenda, pá, olha, como é que está? Como é que está a sua família? Também está a sol por aí hoje? Pá, peguem no tempo, meu, equipe, hoje está aqui um dia fantástico de sol, pá, nem que seja, se dá para as pessoas a dizerem, hoje o sol está lindo, não está? O sol também está lindo em sua casa, só o Isister, ou seja, não fales de produto, pá, fala de coisas, para libertar a mente, é isso Isister, mas liga, porque mais vale ligar do que não ligares, mais vale ligar e ela vir a tua chamada do que ela não atender, mas Isister, liga, porque ligar é sinónimo que tu gostas dela, ou seja, tu preocupas com as pessoas. Exatamente, Pedro, mas vamos lá responder também ao João, ao João Maral, que neste momento, o que nós fazemos é divulgar já o conteúdo para comer produtos, que não são essenciais e vão voltar a arrancar as vendas, o quanto é o conteúdo guardar e desimplicar quando os podcastos verem a falar? Ou seja, olha, pá, depende aqui do produto que o João está a falar, eu não sei, mas eu acho que estamos numa altura muito boa para preparar conteúdo, pá, vou dizer direto, nem cumpra paz e não lança já, mas imagina, faz conteúdo tipo um teaser, isso faz na verdade tipo os filmes, não é? Ou seja, é lançado um teaser, e só passado x tempo é que o filme vai para as salas de cinema, ou seja, cria a apetência para, eu acho que esta é a sacada, pá, cria o conteúdo, prepara-te, mas se não vais vender já, não guarde já tudo para agora, mas pelo menos deixe à vontade bem, não é? Faz lembrar, por exemplo, aquela do Ferrer, não é? Ele retira o produto aí ao gosto, mas eu vejo também claramente os estrelas de cinema, pá, vejo também os grandes grupos musicais, não é? Eu lanço só uma música, mas depois o álbum completo é mais tarde, eu acho que nós temos a entregar, João, pá, faz lembrar a Apple, não é? Ah, nós vamos lançar um novo iPhone, um novo, não, pá, mas ir anunciando, ir comunicando, eu acho que, pá, comunica, fala de futuro, nós precisamos ver futuro, ó João Amaral, pá, e principalmente para os teus clientes, dizer o que é que vem aí, porque, pá, senão o que é que a gente vai falar? Ah, o Covid, o desafio, ó, vá lá, meu, troca, troca o disco, troca o disco, ajuda aí a trocar o disco. Completamente, e vamos falar do nosso produto, do nosso serviço, Covid, pá, temos o Ministério da Segunda, da EGS, falar sobre ele, nós vamos falar do, nós sabemos do nosso produto, que nós gostamos, para o nosso dia-a-dia. Poupa, daqui uma boa parte, Francisco, Francisco, obrigado, seja o único, em 5 dias, fomos contactados por 72 empresas, foi incrível, há uma oportunidade, bora para a frente, fantástico, não é Pedro? Muito bom, parabéns, Francisco Marcos. Uma oportunidade. Pronto, Pedro, acho que podemos também terminar, já temos aqui algumas questões, eu não consegui responder toda a agenda, aí ao Patrício, fantástico, a batalharia, se não importa, o meu, Pedro, perfeito lá, Estéreo, João, Vitor Grilo, Cristina, Filipe, Ana Vasco, também para o Algarve, um grande abraço, podemos dar por encerrado então, nesta sessão que tivemos aqui, todo este entrevisto, obrigado pela vossa participação, há uma meta de Pedro, como apresentador, a não ser que faça muita força, e eu vou, mas, é isso, equipa, Pedro, tem uma mensagem de força também para todos os nossos partidários neste diário, nos terminados. É verdade, eu quero-vos agradecer a vocês por toda esta presença, todo este acompanhamento, já estamos no dia do Diário do Vendedor, ou seja, vão ser práticos, isto também foi um programa que nós decidimos criar, porquê? Porque tínhamos de fazer alguma coisa, e quisemos fazer este programa com pessoas, pá, do dia-a-dia, pessoas que também estão a viver os problemas que muita gente está a viver, então, os problemas, os desafios, as oportunidades, então, foi isso, pá, queremos convidar pessoas para virem aqui falar sobre o seu dia-a-dia e para partilhar histórias reais com pessoas reais e, pá, estamos a divertir imenso, estamos a aprender, estamos a partilhar conhecimento, pá, estamos a fazer. E acho que isso é o importante de assumir, que é fazer, acertar, errar, corrigir e avançar. pá, mas o importante é fazer. Just do it, como é Nike. Exatamente, então, até amanhã, equipe, até amanhã, abraço. Obrigado, Francisco, até amanhã, tchau. Obrigado a todos, estamos juntos amanhã, obrigado, amanhã temos um convidado espetacular, o Marco. Vamos a isso, até amanhã. Até amanhã, equipe. Tchau.